Eu Ando Não força a barra, se chegou ao fim a nossa relação O tempo não para, não vou dar moral pra essa solidão Mas toma cuidado, pra não sofrer na frente outra decepção Eu tô vacinado, contra o mal do coração Iê, preste atenção no que eu vou te falar Iê, vou ser feliz, você pode apostar Nem chuva, nem vento, vão me derrubar Iê, preste atenção no que eu vou te falar Iê, vou ser feliz, você pode apostar Eu mudo meu nome, se a gente voltar Eu ando de um jeito, só quem me conhece pode perceber Nem durmo direito, vou abrir o jogo com você Me fala a verdade, se existe alguma coisa eu preciso saber Tô vendo maldade em você Não força a barra, se chegou ao fim a nossa relação O tempo não para, não vou dar moral pra essa solidão Mas toma cuidado, pra não sofrer na frente outra decepção Eu tô vacinado, contra o mal do coração Iê, preste atenção no que eu vou te falar Iê, vou ser feliz, você pode apostar Nem chuva, nem vento, vão me derrubar Iê, preste atenção no que eu vou te falar Iê, vou ser feliz, você pode apostar Eu mudo meu nome, se a gente voltar Iê, preste atenção no que eu vou te falar Iê, vou ser feliz, você pode apostar Nem chuva, nem vento, vão me derrubar Iê, preste atenção no que eu vou te falar Iê, vou ser feliz, você pode apostar Eu mudo meu nome, se a gente voltar Eu mudo meu nome, se a gente voltar